Sonho é muito interessante, sonhei com um amigo, separado, se casava de novo, então amigo separado se casava de novo e tinha três filhos, esse casamento pode ser uma nova situação, esses três filhos uma nova bênção na vida. Eu abençoava as crianças, então você abençoava as crianças, acordei e no outro sonho a encontrei, em uma rua, rua é destino, você vai casar de novo e irá ter três filhos, irá ter três filhos, um sonho dentro do outro, como é um sonho dentro do outro é muito bom, esse casamento pode ser espiritual ou físico mesmo, esses três filhos podem ser três bênçãos na vida dele, e esse amigo também pode ser você ou alguém da sua família, às vezes o personagem é trocado nos sonhos, casamento é um momento importante, vida compartilhada, às vezes não é nem casamento de verdade, como Cristo mostrou as suas noivas se casando com ele, não é um casamento de papel passado no cartório, é um momento importante de mudar destino, os filhos são realizações, momentos importantes também, pode ser um casamento? Pode. E pode ser apenas um momento importante, pode ser com o seu amigo, pode ser com você, pode ser com alguém da sua família também, os personagens podem estar trocados, o sonho é bom, então o sonho é bom, não tem nenhuma ameaça no sonho, nada assim que dê medo, o sonho mostra três bênçãos, três tesouros, uma situação de casamento, casamento na Bíblia é momento importante, entendeu? É. É. Tem alguma coisa... É, então assim, o casamento pode representar várias coisas, entre elas momentos importantes, aí tem que ver momentos importantes, se era bom, era ruim, entendeu como é a coisa? É, mas nesse caso aí é bom por causa dos filhos. Pode ser um casamento de verdade? Pode. E vamos orar, se ele estiver realmente separado, vamos orar para ele casar de novo, para ele não ficar só, e ter a sua vida. Os três filhos são três tesouros, porque muitas pessoas sonharam tendo três filhos e não tiveram. aí disse, o sonho é falso, porque eu sonhei casando com fulano, sonhei e casei, mas não tive três filhos, às vezes dois, às vezes um, mas às vezes os filhos representam três bênçãos, três tesouros, três maravilhas, os filhos do casamento. Está entendendo? É como o cara dizer, esse casamento aí vai dar uma coisa boa, não é o casamento em si, homem e mulher casando na igreja, mas uma situação que vai gerar frutos, os filhos são frutos. Entendeu? Senhor, 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 meu gato, ele é tão sabio.